Fala que foi tudo que eu quis, quis o fim dele, que ele voltou para as ruas, eu quero que ele tome o fim dele Aí galera, beleza, eu me chamo Claudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, a parada é o seguinte, mais um vídeo aqui falando a respeito do Givaldo Alves e a Deolane Vocês que gostam aí desse duelo aí, desse ringue, esse vídeo tá top, pode se segurar aí Já deixa o like para fortalecer, compartilha com os amigos, comenta aí Seu comentário é muito importante galera, para que o vídeo ganhe relevância E vá, seja entregue para mais pessoas Ative o sininho das notificações, é muito importante, porque toda vez que eu postar um vídeo novo O YouTube vai te lembrar, ou seja, ele vai te enviar, certo? Já deixa o like, compartilha, comenta, se liga só, se liga só no papo que a Deolane mandou Quando perguntada num podcast que ela participou, né, semana passada A respeito do mendigo, né Ela mandou o mendigo tomar lá onde a galinha toma, isso mesmo que você escutou Ela mandou o mendigo tomar lá onde a galinha toma, certo? E disse que é isso mesmo, ainda fez gozação, chacota com a cara do mendigo Porque disse que o processo foi arquivado e ela ainda manda um beijo ainda para completar Para completar o cenário, ela ainda manda um beijo ainda para o mendigo E na sequência aqui tem a resposta do mendigo, então segura aí que o bicho, a chapa esquentou O bicho pegou aqui, ó, se liga só no momento em que a Deolane debocha do mendigo e manda beijos É igual aquele caso, aquele mendigo louco Gente, eu já tava de saco cheio com aquela história De mulher pedindo autógrafo, abraçando, beijando Hoje em dia ele caiu no esquecimento e ele bota a culpa em mim Fala que foi tudo que eu quis, quis o fim dele, que ele voltou para as ruas Eu quero que ele tome o f*** dele Ele me processou, inclusive foi arquivado, viu meu amor? Beijos, até a próxima Pois é isso aí galera, como vocês viram, o negócio é doido mesmo Cara, como eu já falei em alguns vídeos aqui Se o mendigo ele permanecesse nas redes sociais aí por mais algum tempo aí Pode ter certeza que ele, essa treta aí ia rolar bastante A gente ia ver muito esse ringue aí entre os dois Mas enfim, o que é que vocês acharam aí do deboche Um pouco de deboche aí que a Deolane fez para o mendigo Deixa aqui abaixo sua opinião nos comentários O que é que vocês acham E ela perdeu a linha mesmo, perdeu a paciência e mandou o mendigo tomar lá Agora se liga aqui, um trecho do podcast Que é Atômica Podcast, é o nome do podcast que o mendigo participou Vou deixar aqui o primeiro link aqui abaixo na descrição Visita o canal dos meninos lá, é muito bacana esse podcast É o link da entrevista completa Vou deixar aqui o primeiro link aqui abaixo na descrição Se liga só no papo que o mendigo mandou Quando os caras perguntaram dele a respeito da Deolane Diante das acusações da influenciadora Deolane, da doutora Você acha que cabia um processo de injúria, calúnia contra ela? Sabe, aí como falei para ela assim Cara, agora vocês perem por meus advogados E foi além dos limites Porque ela disse que estava rezando E que o juiz ia bater o martelo E que eu era Vou usar a palavra um suposto Abusador Como é que é a palavra que ela usou, meu Deus Um suposto estuprador de vulnerável Respondendo a sua pergunta para ela Que esperasse pelos meus advogados E o Diego entrou, né Com isso e tal Mas só que assim Ela foi intimada Como tudo é justiça Não sei o que resolveram Mas existe o processo da Deolane Caberia Da minha parte Improcessado Mas, cara Sabe que eu vejo muita Uma pobreza tão grande espiritual Uma pessoa com 13 milhões de seguidores Que eu, mesmo sendo mendigo Eu não Cara, é Sabe Deixa, né Que o tempo resolve O que eu vou tirar de uma pessoa Que tem 13 milhões de seguidores, cara 13 milhões de seguidores Eu sendo um mendigo Eu vou tirar o que, cara? E se a pessoa quisesse me dar a mão Levante um pedaço de pão Mas a pessoa está Falou que está rezando para Deus Se o juiz passei Se o maté era o contrário E eu sendo inocente, cara Então... Sim Pois é isso aí, galera Esses foram os assuntos de hoje O que vocês acharam aí Da resposta do mendigo De qualquer maneira, assim Olhando bem direitinho O mendigo ainda foi um pouco Cauteloso, né Nas palavras ali e tal Foi um pouco educado, né Teve um pouco de preocupação Nas palavras E a Deolane Mandou o papo reto Mandando o mendigo Tomar lá E ainda debochou Negócio é foda Galera, desculpa Eu não estou Podendo aparecer aqui É que eu estou zoado Mesmo da Renite A gente está atacado Esses dias aqui, cara Estou me falando pelos narizes Então, de antemão Eu já peço desculpas A vocês aí Deixo o comentário de vocês Muito obrigado Por você ter assistido Esse vídeo até aqui Qualquer novidade A gente vai estar sempre Atualizando vocês aqui Em primeira mão, beleza Até o próximo vídeo